MÚSICA Olá MÚSICA Mais brabo do Mandelão MÚSICA 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 Rana tá tocando Pa todas a safada O mago tá tocando Pa todas a safada Vem roçando a buceita Na porra da minha vara Vem roçando a buceita Na porra da minha vara Na porra da minha vara A porra da minha vara Na porra da minha vara Na porra da unha, na porra da unha Na porra da unha Ausida,mberika em chic live na piroca Meu bota por lá no dia de burro, todo! Todo, todo Todo, todo Meu bota por lá no dia de burro Todo,dddddddddddddddddd Meu bota por lá no dia de burro Eggie Meu bota por lá no dia de burro Connect $17 DJ Gui MDK, o mais brabo do mandalão!